Quero ver, quero ouvir um pouco a voz de vocês, uma coisa bem simples, ó Canta, canta passarinho A história do menino Que na margem dessa perra virou volta e foi pro rio Aprender com a natureza Antes da realeza Pra viver de alegria Ainda estou a construir Aprender com a natureza A arte da realeza Pois na terra tudo canta Rei, percunte, curso e dança A corotida me deu os nomes E a cigarra com sua trompa A costalha fez um bom trateto Pra mãe da rua poder cantar Mãe da rua vai cantar Para o menino ensinar Mãe da rua vai cantar Seu canto vela leva-me daqui Com suas asas no tipo Seu canto vela leva-me daqui Com suas asas no tipo Floridas, Floridas Floridas, Floridas Floridas, Floridas Hoje vive na minha aldeia Hoje vive na minha aldeia Um menino bom cantor Canta como um passarinho E do seu canto nasce a flor Hoje vive na minha aldeia Um menino bom cantor Um menino bom cantor Canta como um passarinho E tem as asas Asas multiplicam Hoje vive na minha aldeia Um menino bom cantor Hoje vive na minha aldeia Canta como um passarinho e do seu canto nasce A Canta como um passarinho e do seu canto nasce